São Carlos é uma cidade do interior de São Paulo, a 230 quilômetros da capital. O município tem 160 mil habitantes e um importante parque industrial. A cidade conta com duas universidades públicas que trazem a São Carlos um grande número de jovens provenientes de vários outros pontos do Estado e do país. No interior, o acesso à produção cultural é mais difícil. Três instituições de São Carlos decidiram juntar seus esforços para melhorar o acesso a uma produção cultural definida, a música popular brasileira contemporânea. A Universidade Federal, o Conselho Municipal de Cultura e o Serviço Social do Comércio de São Carlos criaram o projeto Música na Universidade. Com ele, buscam tornar a música contemporânea de qualidade acessível ao município. Projeto na Universidade. O interior como um projeto de transformação. O projeto Música na Universidade reúne de 1.500 a 3.000 pessoas em cada apresentação. A vibração e o entusiasmo são uma constante nesses eventos. Junto ao Teatro Municipal, está localizado um bonito fiteatro ao ar livre que permite alhar noites agradáveis a uma contagiante euforia em torno da música. São Carlos tem vivido uma experiência muito especial, muito particular em matéria de programação de música popular, porque artistas de tendências diversas, artistas novos, artistas representativos da história da música popular, artistas com um caráter mais experimental, artistas com um traço popular e de massas, todos esses artistas que formam um panorama da música popular têm se apresentado aqui e recebido uma resposta extremamente calorosa, extremamente receptiva e extremamente viva dessa plateia. Em noites claras e firmes, esse teatro aqui, que é um teatro de arena de mil lugares, ao ar livre, fica inteiramente transbordando de gente e de energia. O entusiasmo e a vibração por parte dos artistas que encontram em São Carlos um clima de acolhida trazem a todos uma contagiante disposição positiva em relação à música popular contemporânea. Eu já estive me apresentando aqui em São Carlos uma vez, foi uma das apresentações mais prazerosas que eu tive por causa da receptividade do público, da receptividade de todo o pessoal que organizou e das condições de trabalho que eu encontrei. E eu acho fundamental esse tipo de trabalho, toda vez que eu posso, eu gosto de vir a São Carlos prestigiar o que o pessoal da Universidade e do Sesc e da Prefeitura estão fazendo, reunidos. Hoje, o projeto Música na Universidade já é um nome muito conhecido e atrai a população aos shows. Eu já estive aqui duas vezes, uma vez eu vim com a minha banda, outra vez eu fui convidada, muito gentilmente, pra fazer uma participação especial com o outro show. E as duas vezes foram sensacionais pra fazer aqui, nesse lugar, assim, ao ar livre, com público bárbaro de São Carlos, né? Tem a universidade, então tem um público legal, tem um espaço legal, eles fazem um som muito bom, a iluminação, tudo em cima, então a gente tem o privilégio de vir pra uma cidade grande do interior, gostosa de se ficar e se apresentar bem pra um público que gosta na mesma medida. Eu acho que é fundamental isso pra... seria ótimo se tivesse isso no Brasil inteiro, e não só em São Carlos. As três instituições que realizam o projeto Música na Universidade acertaram o alvo. A Universidade Federal, o Conselho Municipal de Cultura e o Sesc de São Carlos conseguiram tornar acessível a um grande número de pessoas de uma cidade do interior, a música contemporânea do país. O que você achou desses shows? Eu acho interessante, porque eu sou de São Paulo, lá eu tenho muita oportunidade de ir em shows variados, várias pessoas, e por iniciativa própria é difícil algum artista vir pro interior, pra uma cidade do porte de São Carlos, então eu acho que o projeto é uma boa oportunidade pra que as pessoas possam assistir. Música Música